Os rumores da possível saída do técnico Humberto Luzer para o Cruzeiro deixou os torcedores da Chape apreensivos. Mas no início da tarde desta quarta-feira, a Chapecoense encerrou o assunto com uma nota oficial, informando que o treinador segue no comando da equipe. Eu decidi por cumprir o contrato, é assim que a gente tem feito nos últimos clubes que nós passamos. Sempre falei que o grupo está bem focado para que a gente possa atingir nossos objetivos dentro da competição. Falando na competição, o jogo entre CRB e Chapecoense era pela nona rodada da segundona. O Verdão do Oeste arriscou logo aos quatro jogados com Felipe Garcia, mas parou no goleiro Edson. Os donos da casa responderam na sequência e João Ricardo defendeu. Paulinho Mocelin teve a chance de abrir o placar depois de roubar a bola do meio campo, mas chutou em cima do goleiro. O camisa 94 teve mais essa chance, depois de tabelar com Anselmo Ramon, entrar na área, mas chutou de novo em cima do goleiro. Evandro até tentou aproveitar a sobra, mas Edson defendeu. No início da segunda etapa, o ex-chape Diego Torres quase marcou com esse chute forte, mas foi para fora. De tanto criar, o Verdão do Oeste encontrou o gol. Aos 30 minutos, Iago mandou para dentro da área e Anselmo Ramon, de cabeça, marcou o gol da vitória. Fim de jogo. CRB 0, Chapecoense 1.